Eu falei, eu namoro há um ano e meio. É muito legal, velho. Muito legal mesmo. Por quê? Porque eu fiquei quatro anos solteiro, sabe? Curtindo a solteirice e tal. Porra, legal pra caramba. Só que eu comecei a namorar e eu não tava mais preparado pra namorar, sabe? Tem coisa que você não fala pra mulher, velho. Você fala tudo pra sua mulher? Não fala. Por quê? Porque ela... Não, não é nem questão de mentir, é questão de coisa normal. Porque ela vai ficar puta, não é? Ela tem TPM? Muito. É por isso que você não conta os bagulhos. O que você faz quando ela tá TPM? Fico quieto. É ótimo isso. Mas pra ajudar, você faz o quê? Nada? Algum homem sabe o que fazer quando a mulher tá TPM? Pode falar alto. Ela falou, tá vendo? Aprende, mano. Chupa, tá vendo? Chocolate, é isso. Só que a minha namorada é de Sergipe. As meninas de Sergipe não é igual a mulher de CI, sabe? Ah, tô TPM, preciso de chocolate. Ela é muito brava, sabe? Não é igual de vocês. Ah, tô TPM, preciso de chocolate. Minha mina, eu sei que ela tá TPM. Quando eu abro a porta de casa, ela tá sacrificando um bode, sabe? Ela é muito brava, velho. E tem coisa que você não fala. Eu não sabia que eu não podia falar essas coisas, sabe? Aí eu percebi que ela tava TPM. Você não fala essas coisas. Cheguei nela e falei assim, amor, você tá TPM, né? Não fala isso. Ela virou pra mim e falou assim, tô... Você percebeu que eu tô mais sensível? Falei, não é que você tá meio inchada. Sabe quando o tamanco passa triscando tua cara, velho? Ela é muito nervosa, cara. E eu não sabia que eu não podia falar essas coisas assim, sabe? Só que é aquela coisa. A gente começa a discutir e ela é muito mais inteligente que eu. Porque ela é de Sergipe e ela faz medicina. Eu sou comediante. Minha profissão é isso. Eu não sou nada demais, sabe? Tudo que eu falo, ela faz muito melhor. Tudo pra ela é muito mais legal, sabe? Eu vou contar alguma coisa, ela me atravessa, ela conta um bagulho que é tão mais legal que o meu fica parecendo uma bosta, sabe? Se eu já tava com ela, eu falei, amor, você não sabe a confusão que eu fiz. Ela falou assim, você não sabe a confusão que deu lá no hospital. Pedi um termômetro, a menina trouxe um esfignomanômetro. Falei... Ela falou, não, amor, mas você ia falar alguma coisa? O que você confundiu? Eu falei, eu ia falar que eu fui fazer café, eu coloquei sal em vez de açúcar, mas agora parece uma bosta isso. E tudo ela gosta de brigar, sabe por quê? Porque ela é mais inteligente que eu, ela é muito politizada, sabe? Não me interessa se a pessoa é de direita ou de esquerda, eu respeito todo mundo. Mas dos dois lados tem aquela pessoa chata. É minha namorada, ela é muito chata. Tudo ela quer discutir, tudo ela faz planos, tudo é ideologia, sabe? Primeira treta nossa, ela me ligou. Falou assim, ai, amor, quando a gente casar, na nossa casa, na sala, vai ter um quadro do Che Guevara. Eu falei, na moral, ideia estúpida, né, amor? Desculpa, mas ideia idiota, né? Sério mesmo? Você tá pensando em casar? Porque eu não ligo, entendeu? Você casou, o Che Guevara é o menor dos seus problemas, sabe? E por que a gente faz isso? Por quê? Porque qualquer discussão, qualquer discussão que a gente tiver, a mulher vai ganhar. A mulher vai ganhar. Sempre, sempre. Toda discussão assim. Por quê? Porque, assim, se eu tenho uma treta com o Diogo, eu falo, Diogo, eu tô com uma treta com você, vamos resolver agora ou vamos sair na mão? Ou a gente resolve, a gente sai na mão, amanhã a gente tá jogando sinuca junto, entendeu? A gente funciona assim, a gente não guarda. A mulher, não. Ela tá brava, ela não briga na hora. Ela te pega no outro dia. Então você não sabe que ela tá puta. Você fala, amor, você tá bem? Ela fala, tô. Tá bem mesmo? Tô. Então tá bom, beleza. A gente não sabe, sabe? Ela chega em casa, ela tá puta, mas ela não fala, a gente não percebe. Você vai dormir, você passa por ela, ela tá lendo um livro. Olha que bonitinha, tá lendo um livro. Ela não tá lendo um livro, ela tá lendo um manual de como fuder a tua vida. Ela faz o Enem da treta antes de te pegar, sabe? Ela faz o simulado e tudo, sabe? Tem um grupo no ato, ela debate, essas coisas assim. E aí ela chega no outro dia, ela humilha a gente. E é normal, a gente não consegue discutir, porque vocês se prepararam, vocês estudaram. Então a gente tem uma técnica pra isso também. A gente sabe que vocês vão ganhar, sabe? Sempre sabe que vocês vão ganhar. Então pra gente é o seguinte, vocês podem ganhar, vocês podem humilhar a gente, não tem problema. Se a gente deixar vocês bravas, a gente ganhou. E eu faço isso, cara, eu sou muito disso, sabe? Ela falou assim, não, porque na nossa casa vai ter o quadro Che Guevara. Eu falei, não, não vai, não vai. Ela falou, por que que não vai? Eu falei, você quer pôr, por que que vai ter um quadro Che Guevara? Porque eu acho que ela não vai ter o argumento. Ela virou pra mim e falou assim, porque a revolução dele representa algo que faz o meu coração pulsar. Eu falei, caralho. Eu falei, não, não vai colocar mesmo assim. Ela falou, eu vou colocar. Eu vou colocar e se você gostar de alguma coisa, se você acreditar em alguma coisa, você põe um quadro na parede também. Foda-se. Eu falei, qualquer coisa. Ela falou, qualquer coisa. Eu falei, então, tá bom. Se você colocar o quadro Che Guevara, eu coloco o quadro do Gustavo Lima do lado. Ela falou, mas você nem gosta de sertanejo. Eu falei, não, só pra dizer que na nossa parede tem o tchê-tirerê-tchê-tchê. Porque a gente é imaturo, é esse ponto, sabe? E tudo, tudo a gente gosta de deixar vocês bravas. Só que a gente também tem um defeito, que é o quê? A gente faz de tudo pra deixar vocês bravas. Mas se vocês não ficarem, a gente fica puto, sabe? Pode ser uma coisa ótima, sabe? Se ela chegou e me falou assim, é amor, você tem alguma fantasia sexual? Eu não tinha pensado nisso, sabe? Mas a partir da hora que ela me deu a oportunidade de irritar ela, eu falei, tenho. Tenho a fantasia de transar com você e uma amiga sua junto. Porque eu arrisco mesmo, tá ligado? Aí ela virou pra mim e falou assim, tá bom. Eu falei, você é louca, cara? Você é retardada, menina? Você é doente? Eu não queria, só queria irritar. Só que ela aprendeu também. Por quê? Porque ela faz medicina e ela sabe que tudo que ela fala eu acho foda, sabe? Então esses dias eu acordei com dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça que tá com um olho mais baixo que o outro? Você tá mal mesmo. Liguei pra ela e falei, amor, tô com dor de cabeça. O que que eu faço? Ela falou, sabe o que você faz? Vai na farmácia e pede um remédio pra dor de cabeça. Falei, nossa. É boa mesmo, né? Aí eu fui na farmácia e falei, moça, você tem um remédio pra dor de cabeça pra mim? Ela falou, não, toma esse aqui, ó. Você tomar esse aqui, ó, rapidinho isso fica bom. Eu sou idiota. Falei, moça, esse remédio é em gotas. Eu tô acostumado a tomar comprimido. Como que eu tomo esse remédio? Ela falou, não, é fácil. Você pega esse remédio e você pinga uma gota pra cada quilo seu. Eu pensei, ela tá me zoando, né? Vou ligar pra quem entende. Liguei, amor, mó constrangedor aqui na farmácia. Aqui é uma mulher mó idiota, cara. Fui pedir um remédio, ela falou que tem que tomar a gota pra cada quilo meu. Ela falou, não, amor, é isso mesmo. Só não sei onde você vai achar de pirona de litrão. Ela tem que cutucar, né? Ela tem que cutucar. E a última treta nossa, porque ela é muito politizada, sabe? A última treta nossa, ela tava brava. Ela ligou brava, brava. Você viu, antes dessa treta política agora, teve a outra da redução da maioridade penal. Ela me ligou brava. Você viu que absurdo? E ela não explicou o que que era um absurdo. Falei, não, não vi, o que que é um absurdo? Ela falou, não, vocês estão querendo baixar a maioridade penal pra 16 anos. Isso é um absurdo. Eu sou a favor? Eu quero que se foda. Eu acho que o problema é outro, entendeu? Só que a partir da hora que ela é contra, eu sou a favor, entendeu? Ela falou, não, tem que baixar mesmo. Quer saber? Não tem que baixar pra 16, tem que baixar pra 12. Ela falou, não, é um absurdo isso. Falei, por que que é um absurdo? Ela falou, não, porque as maiores sociedades da história não puniam as pessoas. Elas ressocializavam. Tipo, a Grécia Antiga não punia a galera. Eles ressocializavam antes. E eu, de política, eu sou uma bosta. Mas, de história, eu sou da hora. E, às vezes, a gente chega muito perto de ganhar discussão, sabe? Mesmo quando a gente tá certo, a gente consegue perder. Por quê? Porque, às vezes, a nossa cabeça, ela cria um argumento muito foda. Só que a nossa boca não tem ligação com o nosso cérebro. Então, a gente pensa um puta bagulho foda, e a nossa boca fala a primeira bosta que vem na frente, sabe? Porque a gente fica empolgado. Ela falou pra mim, não, porque a Grécia Antiga não punia as pessoas. Ela ressocializava. Eu virei pra ela, não, você tá errada. A Grécia Antiga punia, sim, as pessoas. Porque quem regia as diretrizes da sociedade era a religião. E, dentro da religião, Atlas, que era um semideus, foi punido e condenado a carregar o planeta Terra nas costas por toda a eternidade. Foda. Na minha cabeça, isso. Enquanto o meu cérebro processava essa informação, minha boca entrou na frente e falou assim, teu cu. Você perde.